Bem vindo pessoal ao nosso tutorialzinho de alegro segunda parte aqui a gente vai tá dando uma explicaçãozinha de como funciona a biblioteca né mais ou menos assim por cima porque a gente ainda vai continuar com o C ainda falta muita coisa mas a gente já ir começando a acostumar com a linguagem então aqui eu vou criar a função principal né o man a gente tem que criar o man eu vou chamar aqui a função do alegro né alegro underline init vai estar sendo chamada a gente vai instalar o timer né que é tempo do reloginho do jogo fazer do som também instalar os keyboards né o teclado pra poder a gente tá controlando objetos fazendo joguinhos etc aqui o set color tudo isso aqui é a gente tem que pôr né pelo menos essas partes do vídeo aqui das cores a inicialização então aqui a cor a gente coloca 32 em 16 32 mais 16 não se usa mais né um pouquinho antigo as cores aqui a gente vai estar colocando um título no nosso programa um nome aqui eu vou estar citando o tipo de gráfico né placa o modo de vídeo a gente vai usar essa marca aqui que a gfx tudo maiúsculo né underline autodetect ele vai detectar automaticamente aí o window a gente vai colocar aqui também a resolução e no caso eu vou estar usando 800 por 600 vai iniciar no x0 y0 beleza aqui a gente vai estar criando um laço para manter o programa aberto né o laço while e eu vou colocar uma condição aqui encontro é quem é a tecla entre colchetes a gente coloca que aí underline ask faz parte do alegro aí ele vai estar verificando se a tecla ask foi pressionada se a tecla ask foi pressionada vai fechar o programa que vai sair do laço aqui embaixo eu vou colocar um retorno para a nossa função mãe retém zero não vai devolver nenhum valor e vamos tá finalizando aqui o nosso bem fazer um teste para ver se não tem nenhum erro elezinha apareceu nossa janelinha ali e agora a gente vai desenhar nossa primeira figura figura geométrica aí pra testar 100% e o sem aqui é o raio e eu vou voltar usando essa função make call a gente abre fecha parênteses mas primeiro a gente vai estar olhando aqui que ela vai fazer né vou abrir o paint e entrar em edição de cores e é isso aqui ó verde vermelho e azul cada um tem o seu valor né o máximo é 255 eu vou colocar uma cor qualquer aqui colocar 245 200 ele vai nos me retornar aqui um bege essa cor que eu vou querer então beleza vou digitar esses números aqui na na função make call 255,245,200 e é isso que ela vai fazer ela vai nos gerar uma cor aí é a gente vai desenhar um círculo na screen então o primeiro parâmetro ali vai ser a screen fazer um teste beleza só que ele tá só o espectro ali né fazer para ficar preenchido a gente vai usar o fio beleza deu a cor certinha e para exemplo aqui eu vou criar uma outra figura um retângulo eu vou deixar direto com a cor preenchida x 200 x 2 200 e 100 y 200 a mesma coisa ali por make call para as cores né colocar um valor qualquer aqui é só para teste mesmo e também vou desenhar na screen é vamos fazer um teste aí beleza fiz o quadradinho só que ficou em cima né o círculo tá grande só mudar aqui as coordenadas tem que ser quatro porque é um quadrado né é um retângulo aí tem quatro lados beleza agora eu vou apagar aqui esse retângulo a gente vai estar dando movimento né primeiro vou comentar aqui para dizer que ele é a inicialização e aqui vai ser as variáveis é sempre bom comentar o seu código a princípio é pequeno pois ele vai ficar grande e vai ficar mais complicado de você achar entender como funcionam as coisas também para outra pessoa que estiver de fora for ver o seu código ela vai saber do que se trata né então vou criar uma variável x com 100 y com 100 vou colocar o círculo aqui dentro do laço a ele né ele vai ficar girando ali vai ficar criando círculos e ao invés do 100 100 vou colocar as variáveis ali que elas têm o mesmo valor agora a gente vai usar uma condiçãozinha a condição e se uma tecla colocar entre colchetes aqui a gente coloca se a tecla left né para a esquerda se ela for pressionada o x vai ganhar 5 aí nosso círculo ficou gigante se esticou porque eu vou inverter aqui para a direita porque na verdade eu não estou movimentando ele tô criando vários círculos para frente para poder fazer ele se movimentar eu vou ter que estar apagando a screen então ele vai estar criando o círculo posição na frente mas está muito rápido aqui não dá pra ver vou colocar ao invés de 5 eu vou colocar o valor 1 ele vai estar se movimentando um um pixel para frente é como a gente pode estar vendo ele está piscando né piscando porque está indo muito rápido tem duas formas a gente está amenizando esse problema um é a gente colocar um atraso aqui no nosso while com a função rest a gente coloca aqui tanto que a gente quer que atrase colocar um 10 colocar aqui em cima tá andando para frente e agora eu vou estar colocando condições para os outros movimentos né para esquerda e direita para cima para baixo não tá fazendo copias aqui e é só trocar de right para left colocar up e down para cima e para baixo a linha aqui fica mais fácil entender aqui não é o eixo x não é o eixo y que é para cima e para baixo que eu coloco menos ao invés de ganhar ele vai perder vamos fazer um teste funcionando direitinho no círculo sem piscar só que esse método ainda não é tão eficiente por exemplo aqui eu vou tirar o resto né vou deixar comentado e tá piscando agora vou utilizar um outro método que é que é que é primeiro do buffer então para isso eu vou ter que criar aqui uma variável de tipo bitmap esse é como ponteiro é uma variável chamada buffer que vai ser igual o alegro é create underline bitmap vai criar um bitmap para gente se fosse uma foto grande uma foto que é do tamanho da tela ou seja a gente vai colocar aqui 800 por 600 que é o tamanho da nossa janelinha ali agora toda vez que você criar aqui é sempre bom a gente está destruindo esse bitmap no final quando o programa terminar quando você não for utilizar mais destroy bitmap aí entre parênteses a gente coloca o nome do bitmap que a gente quer destruir que é o buffer belezinha então tá criado aí o nosso buffer aqui a gente vai estar usando a função draw underline sprite abre parênteses aqui e o que que ela vai fazer né ela vai passar o que tem no buffer pro screen e aqui a gente tem que colocar a posição posição aqui 00 né vai começar lá no cantinho e ao invés de desenhar o círculo no screen a gente vai desenhar ele no buffer primeiro e ao invés de estar apagando a screen a gente vai estar apagando o buffer né nossa imagem em reserva belezinha ó mesmo estando no máximo ali o nosso while dá pra ver que a figura ela não está piscando né isso torna o programa bem mais eficiente agora eu também posso estar colocando os dois né no caso aqui eu vou estar controlando a velocidade do meu while vou colocar um valor menor aqui ó 5 belezinha acho que por enquanto é só isso mais pra frente a gente vai passar mais coisas aí sobre o alegro deixa eu dar uma comentada aqui no código vou colocar aqui as entradas quem gostou dá um joinha aí inscrevam-se no canal valeu galera até a próxima aí e aí E aí